Acho que eu vou começar, então. Bom, pra nós que somos aqui do GT, né, Carué trabalha aqui no CRT, né, depois ele vai se apresentar adequadamente, bem bonitinho, só queria falar um pouco por que que a gente pensou em fazer essa live hoje, né, nós estamos do GT, então aqui, Carué, a maior parte das pessoas que estão aqui são do GT, né, a Susan, o Milho, a Andrea, a Karen, a Rosi Minhoz, a Elisete, que tá ali com o Paulo Junqueira, a Amanda também, né, do Edney, e acho que é isso, né, e o que que acontece? O que acontece? A gente tá desde novembro falando um pouco sobre a questão do químicex, né, falando um pouco sobre redução de danos, e a intenção desse GT era que a gente pudesse produzir conhecimento nessa área pra pensar estratégias de prevenção pras pessoas, né, que usam aí o sexo químico. É um grupo grande, né, é um grupo bem grande, eu até coloquei aqui pra falar pras pessoas, mas como a maior parte somos nós que nos conhecemos mesmo, mas é um número bem grande de pessoas que estão aqui no nosso GT, que vão falar só as instituições. Então, a gente tem pesquisador da USP, né, tem a Andrea, que é pesquisadora e que tem muito conhecimento nessa questão de redução de danos, de drogas, a gente tem pesquisador da USP, pesquisador da Fiocruz, tem programa municipal de Jacareí, tem sociedade civil no grupo, tem vários infectos, alguns deles que entraram um pouco, mas alguns, né, que estão lá, a gente tem as ONGs representadas, a aborda e a águia morena, que é lá do Mato Grosso do Sul, a gente tem o Augusto, que é influenciador, gente, estou de mal com o Augusto, porque ele marcou uma live hoje no mesmo dia, no mesmo horário, estou de mal com ele até o segundo momento, tá? Então, a gente tem o Barong também, que é uma ONG, que é representada aqui pelo Paulo Giacomini, que é da parte de comunicação, a gente tem aqui o Edlei, que tem bastante pessoas, né, que participam, tem o Ministério da Saúde lá, o Departamento de Condições Crônicas Infecciosas, tem representante do programa de Santo André, programa de redução de doenças de Santo André, de hepatites virais, e é isso, né? Então, a gente tem várias pessoas, eu não vou citar nomes, tem representante da Saúde Mental do Estado, e tem representante de Mato Grosso do Sul, tem de vários momentos, tem da Postório na rua, então a gente tem um grupo bem diversificado, não vou citar nomes para mim, não esquecer de alguém aí, alguém ficar bravo, mas a gente tem um grupo bem diversificado, que está acompanhando as nossas reuniões desde novembro, e a nossa intenção é que a gente possa ter, como produto dessas reuniões, a gente ter daqui a pouco uma forma de poder atender essas pessoas que aparecerem no consultório, o que perguntar, né, o que falar, o que propor, que a gente possa ter estratégias extra-muros, e que a gente possa acessar essa população, e a gente possa ter ações de prevenção, que a gente também possa ofertar, que a gente tenha uma campanha de comunicação, em que a gente possa ter estratégias que sejam interessantes para os jovens, não aquela coisa de um folhetinho, também vamos ter um folhetinho, mas que a gente possa ter podcasts, vídeos, que a gente possa ofertar como uma forma mais próxima, né, de chegar com mais efetividade, né, nos jovens e tal. Então, a nossa proposta é essa, fazer a live hoje, é algo que a diretoria técnica do CRT vem pedindo para a gente, que a gente falasse para as outras pessoas, que a gente está acontecendo isso, para a nossa conversa não ficar só aqui dentro do nosso grupo, mas que a gente pudesse conversar com outras pessoas, né, sobre esse momento, sobre o, até onde nós chegamos. Então, um pouco é isso que nós vamos fazer hoje. Pedimos para a Karen falar, né, do trabalho do Adelaide, de como que eles estão encontrando, né, dos achados, das estratégias. Pedimos para o Miro falar um pouco, assim, como é que a gente, em termos de redução de danos, como é que a gente traz essa questão da redução de danos para a estratégia, né, do Kimsex e pedimos aqui, então, para o Carué também fazer as considerações, assim, do que é, como aparece e também, assim, como é que a gente pode trabalhar essas questões. Nosso objetivo maior é que a gente possa ter ações de prevenção e que a gente possa construir, né, um conhecimento, ter um conhecimento, que a gente possa fazer pesquisas, que a gente possa, aí, produzir conhecimento nessa área. Rapidamente é isso, porque a maior parte das pessoas que estão aqui, estão no GT e conhecem esse assunto, né, super bem. Se alguém tiver aqui, que entrou agora, que quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, rapidinho, não tem problema de fazer agora, às vezes a pessoa faz uma pergunta agora, né, e continua. Ah, que legal, esse Patrício de Barros, ele está falando aqui no chat que ele é de São Luís do Maranhão, olha que legal, que bacana, olha onde chegou a nossa live, bacana, seja bem-vindo, Patrício. Bem-vindo, Patrício! É o boi, vamos dançar o boi! Que legal, tá? E ele está perguntando aqui como entrar no GT, se é super bem-vindo, a gente manda aqui as orientações no chat, tá bom? Então, seja bem-vindo, obrigada por nos prestigiar. E eu vou, então, passar a palavra para a Karen, tá? E a gente pode ir fazendo esse papo, nós estamos em poucas pessoas, então dá para a gente conversar um pouco, né, dá para a gente bater esse papo, tirar dúvidas, fazer uma coisa bem tranquila, bem assim, né, bem livre, vamos dizer assim, tá bom? Então, Karen, a palavra é sua. Obrigada, Jôni. Primeiro, queria dizer que eu estou super feliz de estar aqui hoje, de a gente estar construindo isso junto, também estou super feliz que o Carué está aqui, faz muito tempo que eu estou falando, né, cadê, 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 cadê? Porque também foi uma das primeiras pessoas com quem a gente trocou sobre isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar, inclusive, de camp sexo, foi com o Carué, acho que 2018 foi isso. E a gente sempre trazia esse assunto de novo e agora, finalmente, eu acho que a gente está conseguindo olhar para isso com um cuidado específico que, né, que esse assunto merece. Então, estou muito feliz de a gente estar aqui hoje. Obrigada a todo mundo aí, também, do CRT e do GT todo que está aí, né? A gente está fazendo reunião em outro horário e também está aqui de novo na live. Acho que isso mostra também como a gente está comprometida, né, com esse trabalho. A gente tem tempo? Vocês me dão um toque? Quanto tempo? Tá, obrigada. Cinco, dez, quinze, vim. Só para eu me orientar aqui também. Está com o mic fechado. A gente pensou de falar uns quinze, vinte minutos e aí, porque aí é um tempo que depois dá ainda para a gente fazer uma boa discussão no final, tá bom? Você acha que esse tempo é suficiente? Sim. Sim. Só me dá um toque quando estiver perto do fim, para eu não me perder aqui. Tá bom, tá bom. Obrigada. E aí, só falando um pouco da história, né, de como a gente chega aqui, enquanto é de lei, né? Então, o primeiro contato que a gente teve, de fato, com esse assunto foi lá em 2018, quando a gente estava executando um projeto que era voltado para a população LGBT, com o Carué e com o grupo do Nudes, dessa época. E aí, até em algum momento, não lembro a data exata, Carué, a gente fez um seminário, uma aula no CRT sobre isso. Isso, nem se chamava no ambulatório, a gente nem chamou de chemsex, né, essa aula que a gente deu, mas era de uso de droga, sexo com aditivos, alguma coisa assim, porque também acho que é uma coisa que a gente pode discutir, o que a gente está chamando de chemsex, né, se a gente vai diferenciar o não, o que a gente vai diferenciar e por quê, que eu acho isso uma coisa importante da gente discutir, sim, o que a gente está chamando de chemsex. E aí, a partir dessa minha entrada aí na coordenação de projetos voltados para a população LGBT, em redução de danos, né, a gente chega em algumas coisas, algumas cenas bem particulares, e o chemsex é uma dessas cenas. Eu queria começar, assim, falando que a gente não pode esquecer nunca, né, que a gente está falando de pessoas, né, e para as pessoas que praticam pensando nessas pessoas, então o nosso foco não é tanto em qual droga que usa, tem as suas particularidades de via de administração, são coisas importantes, mas que sempre a gente está falando sobre as pessoas. Então, não dá para a gente construir, né, estratégias ou conhecimento sobre isso sem considerar essas pessoas, os relatos, as experiências, as demandas delas. Então, acho que esse GT que a gente está participando, está considerando isso também, isso é uma coisa que está sendo muito positiva. Inclusive, eu como, né, uma pessoa membra da sociedade civil, né, do Edlei, do Centro de Convivência Edlei, que é uma instituição que trabalha há muito tempo aí, junto com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, ou que são afetadas pelas políticas de drogas, a gente sempre preza por essa prioridade que, né, o que vem de demandas e até de tecnologias das próprias pessoas que praticam, que já trazem para a gente uma série de conhecimentos aí. Então, acho que isso está sendo considerado, está sendo escutado. Vou falar um pouco também do que a gente está trabalhando nesse GT, de resultados práticos que estão sendo bem interessantes, por exemplo, no apoio, né, do CRT com as nossas práticas, antes da gente fazer muitas elaborações teóricas ou escrever projetos, a gente já está atuando com as pessoas diretamente e a demanda urgente é já acolher essas pessoas que estão vindo procurar a gente para esse cuidado e o CRT está apoiando a gente, assim, de forma bem concreta, né, com insumo e com várias coisas que não eram insumos do nosso dia a dia, da nossa prática, então a gente não está com nenhum projeto, né, com financiamento exatamente para isso, então o CRT está dando esse suporte que é muito importante para nós, com insumos desde seringas até luva, enfim, né, tudo que a gente precisa para trabalhar e de uma demanda dos usuários. Então, está bem interessante, né, a gente está em várias frentes, dentro desse GT a gente tem sub-GTs, né, que são para ações extra-muro, para desenvolvimento de protocolo, de atendimento, para capacitação, ensino e pesquisa, se eu esqueci alguma coisa, vocês podem me ajudar aí, comunicação, então a gente está trabalhando em diversas frentes ao mesmo tempo e não deixando para trás, né, quem é o nosso foco, que são as pessoas que estão fazendo essa prática. Então, eu estou bem empolgada com isso, é de lei como um todo, e a gente tem também aí o privilégio de, recentemente, Parué, nem sei se você sabe, mas de estar na cena. Então, a gente foi requisitado para estar na cena, tem redutores que estão fazendo essa ponte, para a gente também preservar, né, um pouco a privacidade das pessoas que praticam, a gente não está indo fazer campos na cena em si, mas já abrimos esse canal de comunicação e de confiança deles virem procurar a gente para trocar ideia, para trocar seringa, para falar sobre as questões que estão aparecendo aí, que não são novas, não são uma novidade para a gente, mas a gente estava com um pouco dessa dificuldade de ter pessoas redutoras de danos que estão na cena. Então, agora a gente está mais próximo disso, e aí, como todas as cenas, né, todos os campos que a gente abre, a hora que abre uma porta, né, essa demanda vem com muita força, em muita quantidade, e aí a gente começa a pensar e atuar na prática. A partir disso também, então, começaram a chegar demandas de outros lugares, e outros lugares indicando o Adley para acolher esses usuários. Isso assim, né, pensando que a gente não tem um outro espaço específico para acolhimento de campsacks, então, as pessoas estão procurando e estão indicando o centro de convivência, que é um lugar que não depende de burocracia, nem de cadastro, enfim, como é um serviço de saúde, que também pode ser, às vezes, um pouco aversivo para as pessoas procurarem. Então, a gente tem mais essa possibilidade aí de fazer um acolhimento com baixa exigência, né, Andréia? Não sem exigência nenhuma, mas as pessoas podem chegar, simplesmente chegar, do jeito que elas estão ou querem, e elas estão chegando. Então, isso é muito bom, mas a partir disso também a gente precisa pensar em como lidar com as outras demandas que não cabem, né, a redução de danos só, mas em conjunto com a redução de danos, que é o que o CRT e os médicos, tanto infecto quanto psiquiatras, né, são muito necessários, saúde mental, prevenção, e também estão chegando, a partir desses consultórios ou de clínica, também está chegando para a gente essa demanda, e a gente está pensando e construindo junto isso. O que eu queria falar, então, é um pouco de como a gente define, né, o que que é o KMSS, Oi? Nossa! Oi, Robson, eu acho que o seu Mickey abriu, não sei se você quer falar, não sei sem querer, mas eu não consigo fechar daqui, tem que ser vocês aí. Carué, se você conseguir. Então, a gente vem estudando também a história do KMSS, como isso chegou até aqui, né, isso é uma coisa que não dá para a gente ignorar mais. Como eu disse, não é recente, nem no mundo e nem no Brasil, mas a gente ainda estava fatiando como falar sobre isso, e acho que na pandemia isso veio à tona, como várias outras questões, tanto veio à tona em forma de divulgação, né, de dados, de pesquisas sobre isso, não sei se a gente tem como quantificar o quanto que isso aumentou ou não aumentou durante a pandemia, a gente acha que sim aumentou, ou se isso só ficou mais visível agora, acho que o Carué também pode dar uma contribuição aí. vocês conseguirem fechar o áudio aqui do Robson, por favor, acho que está dando uma interferência. Obrigada. Então, não sei se só aumentou, mas provavelmente sim, porque não foi só no Brasil, mas que isso ficou mais evidente e que a gente resolveu, então, encarar, né, de fato, que isso acontece, e acho que a pandemia trouxe muitas coisas ruins e algumas coisas boas, principalmente para a redução de danos, que foi o fato da gente usar estratégias de redução de danos para lidar com a pandemia, né, então, isso ficou mais nítido, acho, para todo mundo que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de risco, tanto de transmissão de vírus, quaisquer tipos de vírus, enfim, ou com compartilhamento de, pelo modo de transmissão dos vírus, né, a gente acabou tendo que lidar com estratégias de prevenção e isso se estende para o uso de substâncias e práticas sexuais também, então, eu acho que, de uma forma geral, todo mundo começou a se familiarizar um pouco melhor com a redução de danos nesse lugar e de que não é só sobre o uso de substâncias, mas é sobre como as pessoas se relacionam, então, por exemplo, para evitar a transmissão de COVID, a gente usa máscara ou a gente não compartilha um utensílio para fazer o uso de drogas fumadas, né, então, não é só sobre a substância, é sobre o compartilhamento de coisas que podem trazer outros riscos, né, de transmissão, tanto do coronavírus, quanto de outras coisas, como hepatites virais, por exemplo, né, então, acho que ficou um pouco mais permeável aí, né, a cabeça das pessoas para entender que essas práticas se estendem a várias, a vários contextos e tiram um pouco mais do foco da droga, né, porque parece que antes as pessoas achavam que redução de danos era só para o uso de substâncias, mas não é sobre isso, né, é sobre outras coisas também, e também sobre as vulnerabilidades que cada população tá, né, dependendo dos seus contextos. Então, pensando no chemsex, a gente, no Edlay, a gente discutiu bastante, e, por enquanto, a gente achou que um posicionamento, né, sobre o que a gente vai definir como chemsex, é uma coisa que vem do próprio David Stewart, que foi quem deu esse nome para essa prática, e de uma reivindicação que ele faz muito de que esse nome significa muitas coisas, não é também só sobre quais são as drogas, mas é essa combinação, esse tripé do chemsex, que considera a questão de gênero, né, que são homens, gays, ou HSH, ou bi, enfim, com uma determinada, algumas determinadas substâncias, sim, e o sexo, né, que também é particular para essas pessoas, então, não é só sobre práticas sexuais, nem só sobre aquelas substâncias, e nem só sobre gays, mas é sobre essa combinação toda que é uma cena que pode ser bem específica com demandas específicas. E aí, o que a gente vê, claro, que tem modificações, a gente conversa com pessoas de outros países também, que praticam chemsex, a gente vê que tem especificidades, né, com formas de uso, que combinações de substâncias essas pessoas trazem, no Brasil a gente tem algumas particularidades que são um pouco diferentes, tá, da Holanda, ou de Portugal, ou dos Estados Unidos, ou de outros países, mas a gente tem coisas em comum, né, que são as pessoas que praticam e que tem questões, né, então, tanto de saúde sexual, como de saúde mental, como, né, de dependência ou de uso ou de abuso de substâncias e das ISTs, né, da prevenção. E muito das coisas que chegaram pra nós foi que, como essa população já sofre muitos estigmas por conta da sexualidade, do HIV AIDS e do uso de substâncias, o uso, né, da substância vem por último, né, essa hierarquia de preocupação, agora falando, né, do que chega pelos usuários, né, geralmente eles chegam pela prevenção e no interesse de ter esse cuidado, né, da prevenção, da transmissão das ISTs e HIV e hepatites. Então, é um canal que a gente também aproveita pra introduzir os outros debates. Então, não sei quanto tempo eu já falei, mas eu queria também deixar pra gente discutir e não falar muito, mas é isso, né, que chega pra gente essa questão da preocupação com a prevenção, com a prevenção, das ISTs, HIV e hepatites, e a partir daí a gente constrói esse vínculo pra poder pautar as outras coisas, que também são demandas que muitas vezes não são explícitas, mas que a gente sabe quando a gente vai se aproximando mais de que acontecem essas coisas, por exemplo, as consequências da saúde mental, não só do uso de uma substância em si, mas do que representa essa prática do quem sexe na saúde mental de pessoas que muitas vezes já têm questões por conta dos estigmas e das histórias delas em relação à sexualidade. Isso se soma e aí pode potencializar alguma coisa que seja mais prejudicial. acho que só para finalizar essa primeira fala também entender que a gente foca muito às vezes no problema ou nas consequências negativas ou nos riscos ou o que pode acontecer de ruim com essa prática, mas que como qualquer uso de qualquer substância não é todo mundo que tem problemas devido à prática de quem sexe, mesmo porque é uma coisa que sempre é trazida como uma prática que abriu portas e que melhorou muitas coisas na vida daquela pessoa. Então, não é só ruim, as pessoas que desenvolvem algum problema ou que têm alguma demanda a mais por conta disso não são a maioria, mas a gente sempre tem a tendência de lidar com o problema, com a questão como se a maioria tivesse essas consequências negativas, que é o que a gente faz com tudo. Então, usuários de drogas têm mais risco quatro, cinco, oito vezes maior risco de contrair alguma infecção sexualmente transmissível, mas não significa que todo mundo vai ter esse risco ou que as políticas têm que ser pensadas só nas que têm prejuízo e não em todas que fazem a prática e muitas vezes não têm consequências negativas, mas são tratadas como tal ou como quem fazem uso de drogas. A gente trata todos os usuários como se eles fossem potenciais vulnerabilizados usar as consequências desse uso e acaba deixando a maioria sem informação ou sem esse respaldo que muitas vezes pode ser simples, não são coisas muito graves. Ai, André, essa é ótima. Então, acho que é isso, gente. A gente começar a pensar para onde a gente vai. Ok. legal, Karen, foi bem gostosinho, né, ouvir. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação com relação às questões que a Karen traz para a gente? A gente tem uns minutinhos, claro que depois no final a gente tem um espaço que a gente reservou para uma discussão com todas as apresentações, mas às vezes se tiver alguma uma coisa específica que queira perguntar agora. Miro e Cauê vão falar ainda, né, e aí vai falar talvez dessas diferenças das cenas ou dos nomes, né, sexo químico, sexo, cenas sexualizadas, acho que vai para a gente ir ampliando a discussão, né? Ok. Então tá, então acho que eu vou passar então a fala para o Miro, tá, Miro? E aí se vocês nesse meio tempo tiverem dúvidas, perguntas, a gente pode ir tentando falar, tá bom? Vamos lá, Miro, 20 minutos, tá bom? Depois, precisa mais, a gente, tá? Todo mundo está me escutando bem, né? Tá legal? Aí o som está sendo bem? Tá. André, você tá me escutando, André? Tá me escutando, tudo bem? Beleza, ok. Rapidamente, eu quero agradecer o convite também, eu acho que eles têm uma importância esse espaço, é muito prazer estar aqui, boa noite a todos, todas e todos que presentem, né? É um prazer estar aqui junto com vocês nessa noite e ver até a importância dessa temática e realmente de uma necessidade que eu acho que precisamos discutir esse tema, né? Está na hora da gente discutir esse tema mais do que nunca. Meu nome é Miro Rolim, eu sou redutor de danos, educador social. Atualmente, eu trabalho no programa de HIV&A de Jacareí, cidade que entrou de São Paulo, né? Venho de uma caminhada aí da redução de danos, por exemplo, por as suas vulnerabilizadas e atualmente faço um mestrado na Unifest onde estou estudando a política, as estratégias de redução de danos no atual contexto da política de HIV&A Então venho pensando por aí, batendo um processo histórico e pensando fazendo uma análise discutindo o que nós temos hoje de redução de danos na política de HIV&A e é mais ou menos esse lugar de trabalhador e também de que vem fazendo essa pesquisa que eu quero falar e de, antes de tudo, de redução de danos. E aí eu só quero iniciar a minha fala e dizer o seguinte, né? Já que eu vou falar da redução de danos, que a redução de danos é isso que eu vou falar e para mim é importante dizer isso. Eu estou falando aqui de um lugar de redução de danos que atua numa redução de danos que ela é ética, clínica e política. Ela tem essas dimensões e é importante a gente trazer essas dimensões dessa rede para pensar principalmente um dos focos meus aqui importantes que é essa promoção e o pensar do cuidado. Que cuidado é que nós estamos falando aqui? E aí, também dizer que acho que a minha fala aqui é uma fala muito introdutória, né? Eu acho que ela serve muito mais para que junto com todos os companheiros e companheiras, dizer que isso aqui é um espaço inicial de conversa, né? Que isso aqui tem que ter o caráter de ser um espaço que a gente está iniciando para uma conversa muito maior, que deve ser contínua, né? As coisas não devem muito parar aqui. E devemos muito empenhar-se na produção de pesquisas, de discussões, nessas temáticas, nas temáticas transversais, essa ideia do sexo químico. E aí, antes de tudo, eu quero falar uma, ler uma frase de um cara chamado Lofstein, que é a ter inter-relações entre sexualidade, HIV, AIDS e drogas é bastante ampla, tensionada e complexa. Essa temática, historicamente, ela vem com uma complexidade muito grande e ela assume outras complexidades, como a Karen trouxe também, como a Ivana trouxe no início, mas a Karen trouxe bem, outras complexidades diante dos nossos contextos sócio-históricos que nós estamos passando hoje, né? Que é altamente interferido pelas questões políticas, éticas, morais que estão aí permeando a sociedade. Isso é muito importante para a gente pensar o que nós estamos discutindo aqui. E também dizer que a redução de danos, né? É muito bom marcar isso, que ela surge no Brasil, a onda da primeira onda da redução de danos no Brasil surge justamente em resposta a uma epidemia do HIV AIDS, né? Em Santos, em 89. E aí, é muito legal que agora, novamente, a redução de danos estar junto nesse momento fazendo essa discussão tendo o seu papel de destaque que eu acho que é muito legal ter, né? Então, vou deixar aqui minha cola. Certo. Sobre conceituar o que é o que é o que é o sexo, eu não vou... Eu vou deixar para o Caroy, né? O Caroy vai conceituar o que é o que é o sexo, mas o que é... o que é o Stuart fala, que é uma mistura de químico e sexo, drogas químicas e sexo. É uma visão muito... É uma visão importada na qual está sendo utilizada. É um termo até que eu não curto muito, eu tenho utilizado muito mais sexo químico do que químico e sexo, na verdade, e aí tem que ter toda uma audição sobre isso. Mas também, como já foi falando anteriormente, eu acho que é muito importante a gente não focar essas discussões no objeto droga, no dispositivo drogas. acho que são conscientes entre a gente, até porque existem outras subjetividades, outros sentidos envolvidos nesse fenômeno. Então, isso é muito importante para quando a gente vai pensar principalmente a ideia de cuidado, quando a gente vai pensar a rede de cuidado. Porque, infelizmente, a gente tem certos costumes de focar muito no dispositivo droga como sendo um norteador do cuidado, né? E aí, eu acho que a gente tem que ter essa noção que existem outras questões que tem a ver com o sujeito, os coletivos, os processos históricos da vida dessas pessoas e que é importante para que a gente for pensar cuidado, trazer isso também à tona e não focar apenas na ideia de que a droga é a questão e livrando o cara de um consumo abusivo ou um consumo indevido ou qualquer forma de consumo que seja potencial a ele, está ali resolvendo a questão e não é nesse elemento, né? Então, é muito importante que a gente amplie o nosso olhar quando estamos pensando em cuidado. Alguns estudos, como eu falei daqui, né? Infelizmente, apontam que existe um recorte, né? De certos grupos que estão mais suscetíveis à vulnerabilização do que msex, né? Como pessoas que têm múltiplos parceiros, HSH, gays. Então, esse grupo vem sendo recortado, como sendo um grupo que está com mais vulnerabilidade e aí isso também merece, concordo que isso merece uma discussão também maior, né? Até porque eu acho que existem também outros grupos que fazem uso de substâncias e aí, mais uma vez, eu trago essa ideia de que, para mim, o que msex, ele não é determinado pela substância que é usada, mas muito mais os sentidos que envolvem o fenômeno. Para mim, é muito mais nesse lugar. Então, outros grupos também fazem uso desse sentido. tem outros sentidos nos usos e é importante a gente pensar nessa perspectiva. Acho que a Karen falou muito bem da questão da pandemia, então, eu acho que, só dizer isso, que teve a maior visibilidade da pandemia, né? E aí, vai trazer qual é o papel dos aplicativos de relacionamentos que também assumem um papel de destaque nesse processo, principalmente de acessar substâncias, parceiros, as relações. a gente tem visto quando temos conversado com alguns praticantes de time sexo, eles sempre destacam que os aplicativos possibilitaram o acesso às substâncias e também uma variedade maior de substâncias e situações. Então, eu acho que é importante a gente trazer para esse debate também qual é o papel dos aplicativos e como é que a gente poderia também discutir com essa ideia das novas tecnologias que interferem nas relações humanas e aí, principalmente, trazendo dentro desse contexto do quem sexo, do sexo químico. Sobre as drogas, eu acho que existe, já foi falado, que existem algumas drogas e aí tem uma discussão muito grande, acho que eu já até toquei aqui, que se é a droga que determina ou não ser quem sexo, eu discordo particularmente disso, até porque a gente tem que descolonizar um pouco o pensamento porque muito no norte global se determina em algumas substâncias é que vai determinar se é um recorde quem sexo ou não e eu discordo um pouco disso porque eu acho que as pessoas também se adaptam, as culturas se adaptam às outras substâncias para poder alcançar os seus interesses, alcançar os sentidos que elas procuram ali naquele momento da prática. Então, se tem algumas drogas que são algumas substâncias que são ilegais como o GBH, metedrona, metetamina que são muito citadas, ketamina no Brasil, LSD, MD, cocaína, pouca resistência às substâncias que são citadas bastante e aí eu queria chamar a atenção para sempre isso porque eu acho que tem uma substância que particularmente a gente está esquecendo de trabalhar com ela que é principalmente o Viagra ou todas essas substâncias legalizadas que também vão estar nesse contexto e também tem provocado uma série de danos para algumas pessoas para os certos usos abusivos ou usos nocivos dessas substâncias. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, a gente tem que ter muito cuidado quando se discute as substâncias. É necessário discutir a substância, é necessário discutir os modos de administração dessas substâncias, é extremamente necessário. mas a gente não pode focar somente nas substâncias como sendo o norteador desse fenômeno ou mesmo o que vai nortear o que a gente vai pensar enquanto cuidado. o uso do quimicéticos pode provocar risco, mas, como também a Karen já disse, pode provocar muito sentidos de prazeres, liberdade, afirmação, bem-estar. E aí também a gente tem que pensar por esse lado e também pensar como é que nós podemos, então, propor cuidados e propor também uma autonomia do sujeito diante dos seus desejos e do que ele busca nesse contexto. Isso é realmente importante. E aí, para mim, é impossível não discutir isso. No sentido, se eu não discutir, por exemplo, o que nós pensamos de formação de trabalhadores e redes que vão tratar com essas pessoas, que é um dos pontos principais que eu fico pensando. A gente tem toda uma rede especializada em São Paulo, mas eu também quero expandir essa ideia de sair um pouco de São Paulo, mas pensar nos interiores, em outros estados. Como é que nós vamos também discutir essa questão? Porque, por mais que a gente pense que isso é um fenômeno das grandes cidades, não acontece dessa forma. Também em pequenas cidades, também em cidades bem menores, acontece também o uso de muitas substâncias. As substâncias estão mais fáceis de serem alcançadas, a gente consegue de forma muito mais fácil estar aí as internets para quebrar essas barreiras de problema de alcançar e os interiores se conseguem fácil. Eu trabalho em uma cidade do interior e eu estou vendo isso no interior. E aí, como que a gente vai pensar também na formação desses trabalhadores, dessas redes no interior para cuidar dessas pessoas, que é um ponto muito grande. Eu considero que a redução de danos tem um papel fundamental nesse processo. Tem um papel fundamental pela sua história, por todas as suas tecnologias desenvolvidas, pela sua capacidade de trabalhar com pares, pela sua possibilidade de ter novas discussões e novos territórios, alcançar novos territórios, alcançar pessoas, que não é apenas um espaço clínico, mas também levar uma clínica ampliada para outros territórios, que não é apenas os serviços, e também promover escuta e também informação que circule entre esses recortes populacionais, que são os mais praticantes que o que é o sexo. Então, eu acho que a redução de danos é extremamente importante. Eu acho que nós devemos investir bastante na estratégia de redução de danos junto aos serviços e às redes municipais e também trazer a sociedade civil que faz a discussão, por exemplo, da população LGBTQI+, para fazer essa discussão com as entidades que são de redução de danos, para que a gente possa qualificar, possa ampliar os saberes, possa circular. Isso é extremamente importante. E aí, eu fico pensando, eu vou partir de uma problemática agora, vou falar de uma problemática, que são algumas barreiras que eu vejo no nosso trabalho, principalmente atuando, pensando a questão da redução de danos. Eu acho que é legal trazer algumas barreiras. por exemplo, eu acho que a rede especializada está distante do debate de drogas. Isso, para mim, é um problema. E aí, precisamos fazer, aproximar essa rede especializada. São Paulo e outros municípios se aproximem dos debates do que vem acontecendo. Aqui, o que estamos fazendo aqui agora é um ótimo exemplo do que podemos fazer. É muito bom o que estamos fazendo aqui. Eu acho que pode alcançar bastante gente, pode levar bastante ideias para as pessoas. mas é importante que a gente traga a rede especializada para fazer esse debate. É muito importante que a gente traga, exige estratégias de redução de danos nessas redes. Por exemplo, é importante a gente ter programas de PRD, que são os programas de redução de danos nas cidades. A gente tem poucas cidades no interior de São Paulo, pouquíssimas, na cidade de São Paulo, tem PRD. A gente tem que pensar como podemos construir propostas de PRDs, que converse com a política municipal de STH e VA para que a gente possa atuar nos territórios e com as populações chaves e precárias. Eu acho que a nossa rede tem um entendimento da questão das drogas um pouco defasado e aí a gente precisa mais uma vez debater com ele para trazer essas novas perspectivas desse fenômeno das drogas. Os protocolos de atendimento são complexos também e aí muitas vezes a gente tem que pensar nos protocolos de atendimento para determinadas populações. Tem um problema que eu venho observando muito na rede especializada e também na atenção básica quando a gente vai discutir essa questão que é ainda uma reprodução muito grande de preconceitos e estigmas por parte de trabalhadores com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e também com população LGBTQI+. E quando você soma isso ainda vai ter um potencializar então os estigmas e preconceitos então é um precisamos discutir isso. Como eu falei também a ausência de políticas principalmente nos âmbitos municipais então precisamos trazer e é um propósito que eu tenho é a rechauração dos PRDs dos programas de redução de danos municipais. A gente tem políticas públicas nossas que são altamente afetadas por um moralismo e um higienismo nas políticas públicas e isso vai ter um reflexo direto no que nós vamos pensar enquanto produção do cuidado e promoção do bem-estar dessa população e aí são questões que a gente precisa considerar e aí finalizando aqui já indo para que a gente possa depois ir para um debate o que então seria uma proposta no contexto da redução de danos que eu penso o que seria que nós poderíamos trazer constituições de ações estratégicas para as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas no contexto sexual e que aproximam essas pessoas da prevenção de serviços de tratamento porque é muito importante que a gente também vá para a rua saia da clínica saia dos serviços tenhamos informações circulando e as pessoas saibam também que existe cuidado para essas determinadas questões eu acho que uma educação um processo de educação voltada para os trabalhadores eu acho que a gente é importante nós estamos aqui o GT tem esse papel também que ele promoveu uma formação de trabalhadores principalmente no acolhimento na escuta das pessoas e no processo de formação de qualidade transmitir informações de qualidade para as pessoas que procuram eu tenho visto muita gente me procurar porque os caras chegam num CTA ou chegam num SAI e querem informações e os trabalhadores infelizmente não sabem como passar informação não sabem muitas vezes nem falar do que se trata e isso é extremamente complexo e problemático então precisamos qualificar essa rede de trabalhadores para ter uma qualidade de informação para as pessoas que procuram informações eu acho eu acho que também é extremamente importante investir na produção de kits de redução de danos e aí é um debate interessante esses dias um cara do CTA entrou em contato comigo porque ele queria agulhas e seringas para distribuir para um determinado de pessoas e a notícia que ele teve é que ele não poderia distribuir e isso totalmente equivocado nós temos leis que garantem isso a distribuição então é importante que a gente tenha uma produção de kits de insumo com gel preservativos internos e externos agulhas canudos piteiras tudo isso e junto com materiais informativos para que a gente possa circular para as pessoas a gente possa promover esses kits junto à população e isso não vai em momento algum contra nenhuma questão de leis isso não vai porque a distribuição de insumo está estabelecida pelo Ministério da Saúde no programa da HIV AIDS como uma estratégia de cuidado de redução de danos então a gente só vai fazer aquilo que nós estamos habilitados a fazer também pensar as ideias das hepatites virais como também atingir as populações chaves com testagem e também vacinação pela população construção de parcerias de redes formais e informais eu acho muito importante como já vem feito junto com algumas festas trazer também a população quem promove festas quem promove as ações pessoal das saunas dos territórios bares que a população que nós estamos interessados frequenta convive trazer também essas redes para que a gente possa discutir que eles possam abrir as portas para a gente para que a gente possa atuar nesses territórios a gente tem uma importância isso já vem sendo feito mas eu acho que precisa ser ampliado muito mais eu acho que formação de R&Ds pares e multiplicadores pares eu acho que a gente é importante trazer pessoas que frequentam as cenas de sexo químico para que a gente possa dar formação para que eles possam ser R&Ds pares nessas cenas então eu acho que e fazer a discussão junto com essa população já que a gente muitas vezes não consegue acessar essa população principalmente durante o momento dos usos e aí para finalizar aqui a minha fala e aí eu vou um pouco mais só mais além também que acho que tem uma outra discussão que é muito importante já que a gente está discutindo essas questões que são as questões também de posicionamento político de que a gente também enquanto programa enquanto trabalhadores da rede se situar anti-legitofóbico antiproibicionista que a política hoje de álcool e outras drogas do Brasil é uma política que é extremamente impunitivista é uma política que cria barreiras é uma política que impede que a gente promova cuidados para quem precisa então é necessário também que a gente se posicione de uma forma radical contra a atual política de drogas então a política proibicionista ela também vai incidir nessa questão do sexo químico de forma prejudicial eu acho que vou encerrar por aqui e aí a gente vai parte depois para uma conversa se tiver alguma questão obrigado pela atenção gente Miro traz várias questões aí que vai fazer da cabecinha da gente assim de questões então acho que se ninguém tiver nada a gente passa então para o Carué e depois abrimos aqui o nosso debate tá bom vou passar para o Carué tá bom boa noite pessoal eu sou Carué eu trabalho aqui no CRT da STA de São Paulo aqui eu trabalho como médico no ambulatório de HIV sou pediatra trabalho até no adolescente e jovens e também no ambulatório trans saúde integral de adolescentes e jovens trans e estou feliz de estar aqui estou feliz de ver esse acontecer de ver esse tema que eu e a Karen discutimos ali no chão ali da comunidade está tomando uma proporção institucional isso aí é muito importante você vê um fenômeno acontecendo e vê que não é resposta e é bom ver essa resposta se construindo e é bom estar aqui também vendo esse encontro esse ponto de encontro entre nós no mundo do sexo digamos assim simplificando e o mundo das drogas esses campos aí discutindo como em outros momentos como vocês trouxeram aí do campo da da epidemia de AIDS e aí houve um afastamento ao meu ver e agora a gente precisa se encontrar de novo para discutir para se auto se mutuamente polinizar nessa discussão e eu vou trazer questões aí do que eu também conheço opiniões sobre definição que a Karen salientou que é importante a gente trazer vou falar um pouco também de epidemiologia vou falar um pouco de de substância específica mas antes eu queria falar um pouco sobre os vieses é muito bom ter sido precedido porque sempre que a gente vai falar desse assunto tanto no campo do sexo no campo das drogas nos dois campos tem intensa disputa política intensa disputa ética sobre como você se debruçar sobre os temas tanto no campo quanto no outro as pessoas usam os seus posicionamentos políticos para disfarçados de técnico combinar práticas e os praticantes na verdade são contra aqueles praticantes de certa forma de sexo ou de certa forma de uso de substância e se revestem de argumentos técnicos que na verdade são argumentos políticos e então acho que alguns de vocês falaram já de dois vieses importantes essa questão do viés proibicionista que tende a exagerar dar muito destaque para o uso problemático e dar nenhum destaque para o uso não problemático para o uso benéfico para o uso prazeroso para o uso responsável enfim como seja e também o viés LGBTfóbico esse viés que é patologizante da sexualidade de incidentes que acompanhou toda a questão da história da epidemia de HIV e AIDS e que da mesma forma o mesmo olhar vai tratar do que me segue dessa forma patologizante eu trago outro viés também apresentei outras de minhas identidades eu sou também uma pessoa vivendo com HIV e AIDS eu sou um homem gay e essa questão do que me segue é algo que está na minha realidade está no meu entorno social algo que faz parte eu sou que a gente vivia em São Paulo e agora faz parte da realidade dos meus pacientes eu que trabalhava mais aqui no CIT com articulação com educação agora estou ali atendendo e agora começa a ser uma questão dos meus pacientes então começa a entrar na vida dessas pessoas e entender outras perspectivas do sexo com drogas que aqui a gente está chamando de chemisex mas também vou discutir isso eu vou experimentar chamar de aditivos sexo com aditivos que é um termo usual não é uma proposta mas é uma experiência aqui sexo com aditivo que é um termo que as pessoas que usam entendem acho que isso é uma para a nossa definição de escolha de termo acho que isso é importante as pessoas que praticam elas vão entender porque na Inglaterra chemise é uma gíria para droga e sexo é uma palavra sexo chemisex faz sentido para o usuário comum aqui para a gente não vira um jargão técnico anglicizado então na questão dos aditivos essa palavra que traz essa questão de ser uma substância mas também traz isso de adicionar uma camada a mais ao sexo então traz essa essa dupla dimensão aí dessa questão dos aditivos também tem uma questão importante que é um viés relacionado a como se enxerga as pessoas vivendo com HIV porque as pessoas vivendo com HIV no caso desse fenômeno dos aditivos por homens gays e bissexuais homens e gêneros gays e bissexuais isso a gente vê nos estudos epidemiológicos lá de fora e a gente vê na vida real aqui isso é uma questão muito mais importante na vida de pessoas vivendo com HIV a prevalência digamos assim dos aditivos sexo aditivado é maior entre os homens gays positivos que entre os negativos e aí nessa discussão quando se fala disso pode transparecer aquela questão da vetorização objetificação da pessoa vivendo com HIV entendida como alguém potencialmente pode trazer uma ameaça ao outro a pessoa vivendo com HIV como uma ameaça que no limite chega a uma criminalização quando se leva para o aspecto jurídico legal a criminalização é uma questão que está sempre uma ameaça sempre rondando a vida das pessoas projetos de lei etc então quando se discute quem sexo como o locus patogênico para usar uma expressão de um pesquisador australiano Ray C-R-A-C-E eu já passei a referência dele discutir isso de uma fala muito legal então esse locus patogênico do sexo aditivado traz esse medo da transmissão esse medo onde a pessoa com HIV é uma potencial ameaça é o irresponsável é alguém a ser contido a ser criminalizado e o campo onde a gente começa a ver aqui no campo do HIV começa a falar do chemisex é nas pesquisas epidemiológicas médicas sobre transmissão então começa a se valorizar isso como um cenário de possível transmissão do HIV ou de hepatite C e aí são pesquisadores dessas áreas epidemiologistas que vão começar a trazer isso para os congressos isso há já 10 anos atrás lá na Europa enfim e tem uma embora o campo do HIV seja um campo multidisciplinar um campo profissional um campo de sociedade civil mas é claro que nesse campo quem tem mais voz quem consegue mais verba e pesquisa é o médico epidemiologista então acaba dando um viés qual vai ser o discurso dominante nesse mundo do HIV sobre o sexo aditivado e aí começa aquilo uma ameaça está se aumentando o potencial o aumento das infecções e aí trazem esses dados de oito vezes quatro vezes mais HIV entre as pessoas que fazem sexo aditivado do que entre as que não usam e aí uma interpretação unidirecional disso ah peraí se tem mais HIV das pessoas que usam fazem sexo aditivado então é porque transmite muito mas na verdade você pode pensar de outra forma pessoas com HIV vão ter talvez questões sociais aí na sua sociabilidade da sua sexualidade né da sua saúde mental da sua enfim das suas possibilidades de prazer que vão fazer com que elas tenham maior adesão a essa prática então entender essa nossa visão sobre o que é o HIV se você é pessoa que vive com HIV vai também é importante ter isso bem claro pra poder discutir o sexo aditivado e uma questão também que faz que nesse nesse assunto de nesse campo do HIV tem essa propriedade desse discurso talvez também seja a ausência do a ausência do no discurso de saúde mental né então você falar vai transmitir essa é a questão mas peraí cara aquela pessoa tá tendo problemas tem aqueles que não tem problemas mas tem aqueles que tem problemas talvez o problema que esteja lá pra ele não seja principalmente o risco de transmissão talvez ele já tenha e pra tudo que caiu há muito tempo talvez ele esteja vivendo um quadro de abuso de drogas dependência depressão saúde mental enfim então é muito mais amplo do que só a questão da transmissão quando você vai falar das pessoas que estão praticando sexo aditivado em termos de problemas né os problemas são outros não são só esses mas não são só problemas né como a Karen disse aí toda a questão dos o que que traz benefícios por que que essas pessoas estão aderindo são só pessoas que estão descendo a ladeira na sua vida ou são pessoas que conseguem manter uma estabilidade e aí esse pesquisador australiano é K não é o nome acho que é Kevin mas é K ele discute isso sobre tem algumas pesquisas achando como na verdade esse uso de drogas essa cena alguma dessas cenas de uso as festinhas né as surubas as festinhas sexuais onde se usa os espaços públicos onde se usa onde se faz sexo em grupo e se usa talvez sejam espaços de conexão talvez sejam espaços de 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 resiliência talvez sejam espaços de sociabilidade talvez de pessoas talvez e pode ser o caso de muitas pessoas vivendo com HIV que não tem outros espaços de sociabilidade ou que tenham ou que tenham barreiras da sua sexualidade e lá sejam espaços então ele compara diz que talvez tem sejam cumprindo o papel essas práticas que o uso do êxtase nas baladas dos anos 90 cumpriu o MDMA que agora está sendo estudado para diferentes transtornos psiquiátricos e está em vírus né bastante avançado nos Estados Unidos né talvez agora tem aquela substância naquele contexto gerou algum tipo de sociabilidade enfim trouxe benefícios para aquelas pessoas então eu achei que pensar também pode ter e a pesquisa eu vi uma pesquisa comparando pessoas vivendo com HIV e as pessoas que usavam que faziam sexo auditivado elas tinham uma pesquisa claro uma amostra limitada mas é um resultado interessante tinham melhores índices de sociabilidade ou de resiliência ou enfim ou de se reconhecer ali sabendo que viver com HIV pode significar um grande isolamento né enfim então esses são coisas interessantes a se discutir nesse assunto a gente tem que sempre ir com cuidado e fazer muito preâmbulo para a gente poder antes de chegar no assunto para deixar bem explícito as quais são as diferentes visões aí que estão invasando essa discussão outra coisa também é que foi muito legal ver esse processo da seu Karen o Ed Lay começando a trabalhar com LGBT que para mim foi um pouco a ver concretamente essa questão que o campo de álcool e outras drogas reproduziu por muito tempo e pode tender ainda a reproduzir a heteronormatividade da sociedade em geral dos campos de conhecimento como em geral assim a cisnormatividade também então essas populações LGBT usam mais drogas que eles não LGBT então eles são tem que entender porque é muito legal ver você coordenando agora as ações específicas para essa população a gente ganhando essa visibilidade tá beleza dito tudo isso a questão do quem sex vou trazer só um pouco da origem disso como eles falaram aí do membro da sociedade civil lá que trabalha que tem uma experiência no campo que trabalhou com lá em Londres em locais de acolhimento para a população LGBT que usa drogas né então tipo como fosse um CAPSAD específico da LGBT então com um grande conhecimento e entrada nessa população e a partir desses espaços aí e também dos ex-clínicas de saúde sexual que começaram a receber muita gente com problemas foi se percebendo tem um fenômeno novo então a questão é mas nunca se usou drogas com sexo sempre a vida inteira a história da humanidade inteira não se bebia os bacanás com vinho as bebidas fermentadas de mandioca enfim a maconha sempre se usou por que que ganhou um nome diferente por que que foi reconhecido lá na Europa lá na Inglaterra em dado momento como um fenômeno diferente então assim o que se fala o que se falava é que de alguma forma parece que mudou de qualidade e de quantidade mudou quantitativamente mudou qualitativamente a frequência de uso os danos associados a os danos associados a uso problemático então chegaram substâncias talvez e aí e lá na Inglaterra era o cristal de metanfetamina que agora é uma nossa realidade o amefetoroma que eu não vejo sendo uma coisa corrente aqui no Brasil o GHB então substâncias chegaram nova mudou seu cenário epidemiológico de substâncias que é um cenário muito mutável claro que as substâncias vão mudando o mercado vai mudando e isso vai enfim pode ter consequências com a qualidade da onda dessas substâncias mas outras como o Miro falou mudou a sociabilidade com os aplicativos a forma de se encontrar mudou você sai do espaço público de encontro e vai para o espaço privado e você começa a encontrar com muita facilidade as redes sexuais se amplificam então fenômenos sociais fenômenos de mercado de drogas isso tudo vai gerar um novo fenômeno epidemiológico que começou a se perceber mais dano nessas práticas que se percebia antes e aí o conceito foi viajando mundialmente e as drogas também e como é que isso aconteceu no Brasil a gente começou a usar esse termo bem no Brasil também foi mudando o mercado de drogas mas no Brasil já tinha uma peculiaridade muito importante que a cocaína como uma droga relacionada à sexualidade muito importante também e que era ignorada durante os últimos 30 anos a cocaína inalada teve a questão da cocaína injetável no começo muito importante mas é pouco num meio que trabalha a sexualidade que é o nosso do HIV é pouco um tema com pouca presença muitas pessoas com problemas com uso problemático e abuso de dependência e aquilo tendo muita consequência sobre a sua sexualidade e algo que a gente não conseguia debater mas aí chegaram as novas drogas e chegou a discussão e a gente começa a ter visibilidade para isso então o GHB chegou era uma droga mais incomum começa a chegar um líquido se coloca na bebida e ingere por via oral um que dá que é muito apreciado pelo tesão que dá pela resistência enfim mas que também traz danos agudos importantes danos agudos relacionados à depressão respiratória e exige controle de dose e que vai ser diferente naquela pessoa toda uma estrutura de saúde mental social que consegue usar muito bem aquela substância sem se causar dano daquela outra que não tem essa mesma estrutura e que talvez então o GHB se coloca como uma causa importante de overdoses bem mensuradas lá em Europa mas aqui não porque aqui a gente não vai ter uma vigilância epidemiológica para overdose de GHB então a gente ouve histórias mas não consegue ter dados muito sobre isso esse é o problema outras drogas e o cristal de metalfetamina uma substância que era muito difícil de encontrar no Brasil que era muito cara mas que era um problema de saúde pública já reconhecido nos Estados Unidos há 20 anos muito frequente na população hétero mas também conhecida de popularidade na população gay e na Europa também reconhecida e nos últimos anos aí mudou que começou a aparecer mais e aí a gente não tem pesquisa mas a gente tem a nossa pesquisa informal de aplicativos do nosso meio social do nosso ambulatório e começa a ser produzido aqui provavelmente em laboratórios aqui e começa a estar presente e a gente vê os ícones de aplicativo que antigamente era cocaína e agora muito mais frequente o cristal ou cristal de metalfetamina ou sótino que é uma anfetamina então é mesmo aquela substância que se usava para emagrecer quer dizer que tinha sido proibida que agora retornou como dualide fibroporexa fibromorra essas substâncias o cristal de metalfetamina era uma anfetamina que era usado para emagrecer vendida nos anos 60 usado para outras questões também que enfim essa é a versão caseira dessa substância e aí o cristal de metalfetamina geralmente fumado como um cristal um cachimbo de vidro começa a ser usado também na forma injetável então uma forma de uso que tinha se tornado muito rara claro que o pessoal da RD vai poder falar mais sobre isso mas no meio gay assim isso aí era era quase inexistente a gente não se conhecia esse fenômeno assim nas redes e volta a ser uma possibilidade de prática então trazendo alguns riscos específicos aí da forma de uso também então isso seria então talvez será que mudou o fenômeno mudou será que naquela boteco da cocaína de antes do sexo agora mudou o fenômeno será que mudou em quantidade mudou em frequência talvez tenha mudado em frequência talvez esteja mais normalizado no meio gay talvez o que antes era feito meio escondidas agora é feito de uma forma mais clara e tem os valores sobre aquilo que eu mudado e isso vai influenciar a frequência de uso aí também talvez tenha mudado também as substâncias mudaram de fato as substâncias e talvez seja o suficiente para a gente dizer que agora existe mais potencial de dano então talvez sejam motivos para a gente dizer que sim é um fenômeno novo a gente tem que arrumar um nome para isso discutir melhor e aí aditivo sexo aditivado é uma possibilidade uso sexualizado de drogas é outra possibilidade é um termo mais descritivo que também não dá conta dele porque qualquer a bebê para foder isso é uso sexualizado de drogas mas a gente está dizendo de um específico mas é bom a gente definir quais são as substâncias que a gente está principalmente falando delas tem que definir melhor e bem acho que desafios aí para a gente acho que pesquisa a gente conseguir entender melhor qual é a nossa realidade além desses nossos informantes que a gente tem que nós somos que nós temos mas é importante trazer tudo que a gente traz para o público acho que a articulação entre meios como a gente está fazendo aqui também concordo com o Miro que isso em si é um meio para a gente avançar e aí aprendi já fui de coletivos a volta da lâmpada e louca de faverência a gente organizava muita mesa depois de algumas frustrações com mesas vazias eu percebi que na verdade o grande lance das mesas são as conexões que se fazem entre aquelas pessoas que estão falando que estão próximas que estão apoiando essas conexões vão ter consequências adiante então é a união desses campos eu acho que a questão da saúde mental é muito importante o quanto que os CAPs AD álcool e outras drogas estão preparados para receber essa população específica as pessoas gays vivendo com HIV que fazem uso de determinadas substâncias que aí são diferentes por questões culturais eu acho que há uma diferença entre quem é gay e quem é retro claro que todo mundo usa substâncias mas acho que por questões culturais até da rede de distribuição ou de valores que se atribui a determinada substância ou outra os gays são uma cultura específica de certa forma formam uma cultura específica então vão ter significidade de valores referências de acesso a algumas substâncias que talvez outros não tenham e é importante a gente ter esse lugar e também concordo que o Miro falou da questão das organizações LGBT como essas organizações precisam entrar nesse debate e os aplicativos também qual a responsabilidade desses aplicativos que são empresas aqui atuando no nosso espaço que facilitam esses encontros em discutir substâncias então acho que fico por aqui nossa gente dá vontade de ficar aqui até amanhã né porque cada momento vai abrindo aí um pouquinho a nossa mente né vou dar a palavra para a Andréa que está ali com a mãozinha levantada e agora quem quiser ir falando vai levantando a mãozinha aqui e vão se colocando que agora a gente tem esse espaço para isso mesmo Andréa o espaço é seu bom acho que o nosso GT cada vez que a gente faz o GT é show né e hoje aqui nessa foi muito legal muito legal mas eu como antropóloga eu sou psicóloga mas meu mestrado foi na antropologia meu doutorado foi na antropologia fico pensando no agora no depois e acho que tem algumas coisas que a gente precisa aprender com o que já vivemos quando a gente trabalhava com o DI eram cenas muito masculinas héteros né ou tinha uma população trans travestis na época que a gente acessava também mas era uma população muito rapazes homens cis héteros e a gente falava isso vai chegar nas mulheres de alguma maneira e chegava porque eles transavam com as mulheres sem preservatismo então eu fico pensando nessa nossa cena hoje muito gay mas nessas cenas gays há sempre os homens que fazem sexo com homens há os bissexuais então nós temos que pensar nisso no depois também né pensar nessas cenas como potencial lugares de implementar estratégias de prevenção de alguma maneira estou pensando junto com vocês né queria chamar o que vocês pensam disso né é porque também podemos aprender com antes né que cenas sexuais de alta performatividade podem também chegar entre as mulheres né as profissionais do sexo como é que é isso queria só pôr aqui pra gente discutir pensando junto alguém mais alguém gostaria de colocar ah Edna entrou que ótimo gente eu preciso de um segundo porque eu esqueci de pôr o cabo no computador pra cabo na bateria tá bom eu posso ir falando um pouco respondendo aí Andréia acho que eu sou essa questão da bissexualidade masculina né que é um tema muito importante assim que é um tema eu tava lendo outro dia um livro sobre bissexualidade masculina quarto de Giovanni que é dos anos cinquenta do James Baldwin e é muito interessante como um pouco se avançou desde então é um grupo ainda muito armarizado com pouca visibilidade e eu acho que tem claro que tá em contato sexual com os gays obviamente mas eu sinto que pode ser uma impressão minha mas esse uso sexualizado de drogas né em conjunto em coletivo no sexo global ou isso é um pouco cultural assim no sentido que usam aquelas pessoas não é só o desejo mas tem uma cultura ali que as une e aí os bissexuais embora estejam transando com esses gays talvez ali nos espaços de pegação pública espaços públicos e banheirões etc não vão estar frequentando tanto esses espaços culturais das festas que são cenas de importante uso mas isso é só uma tô falando de um tipo de cena específico né podem existir várias outras beleza beleza é eu quero fazer um comentário muito rápido e pegar uma coisa que a André trouxe assim que eu acho interessante né como que nós vamos levar fazer circular essa informação na discussão muito que saiu na mídia muito que vem sendo reproduzido aí nos portais de comunicação e tal tem uma coisa que me incomoda um pouco que é um debate de classe né que é através dessa questão o que que é o debate de classe que eu pensei que talvez você deixou é que localiza muito do sexo aditivado do sexo químico como sendo de um de um recorte específico de classe da classe média do cara lá e tal que vem com as festas as boates tem sim mas eu acho que aí no olhar de classe esquece que também nas periferias também nós temos o uso de substâncias para potencializar as performances os sentidos né e aí eu fico preocupado que quando fica localizado muito uma classe a gente acaba esquecendo as outras classes e principalmente os arranjos que as outras classes fazem com outras substâncias para conseguir esses sentidos e isso eu acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva para até mais uma vez eu vou insistir nessa linha de como nós vamos promover cuidado como é que nós vamos poder pensar que não é apenas nas festas do centro nos apartamentos nos bairros de classe média que está acontecendo as pessoas usando dólar para performar não as periferias estão usando nós temos vários exemplos de festas nas periferias e também festinhas particulares nas periferias então como é que a gente vai acessar também nas periferias como é que a gente vai também fazer um movimento de sair do centro classe média branco lá gay branco e tal para e também parar nas periferias para o gay negro da quebrada que também está fazendo com seus amigos já que a gente está acessando as substâncias e aí é algo que me preocupa muito e algo que eu penso muito também e quando eu digo assim nós vemos discutir com essa rede que nós temos no município como é que as redes das periferias estão discutindo esse assunto como eles estão chegando para eles acho que a gente fica muito centrado no centro em alguns aparelhos do centro ou mais conhecidos e esquecendo também as periferias então acho que é muito importante a gente ter esse movimento também de estar indo para as periferias fazendo discussão e levando esse debate principalmente a promoção do cuidado Miro acho que você trouxe uma questão que a gente já tem um pouco essa preocupação até quando a gente achei bacana que o Caroy reforçou a questão das pesquisas da gente fazer pesquisas para ter mais conhecimento do que acontece aqui com a gente aqui Brasil São Paulo e essa questão aí das periferias é algo que desde sempre a gente ficou preocupado porque assim fico pensando que efetivamente as pessoas na periferia tem menos dinheiro do que aquele jovem escolarizado que tem um emprego bacana e tal fico pensando assim eu não sei se vocês têm esse conhecimento mas isso é uma coisa que me incomoda bastante será que a qualidade da droga que esses jovens estão usando é a mesma isso é uma coisa que preocupa porque eventualmente eles podem estar colocando num risco acrescido por conta de ter uma substância que seja de uma qualidade inferior acho que isso não sei se faz diferença mas acho que é importante que a gente pense essa questão da gente chegar nas periferias eu acho que eu fico feliz de você ter colocado porque é algo que aqui na prevenção a gente está focando nisso de levar as estratégias de prevenção e de estar presente nesses espaços para promover acesso para olhar e ver assim quais são as necessidades a gente tem um trabalho aqui em São Paulo no local não vou ficar falando nomes para não enfim não identificar mas é um local que a gente faz testagem com regularidade que é de altíssima vulnerabilidade e a gente já tem pego assim sabe já tem descrição de muita mistura de drogas e tal desse universo então isso mesmo acho que a gente tem que não colocar que isso é só de uma de um pessoal de classe média de um pessoal que tem acesso mas que essa questão ela também envolve outras populações e claro que nós queremos chegar nessa questão do cuidado mesmo como é que a gente se organiza sem julgamentos sem nenhum tipo de coerção mas como é que a gente pode estar ali estar presente e fazer algo que possa beneficiar as pessoas em todos os sentidos entendendo tudo isso e se colocar entender que a droga dá prazer sim que ninguém vai ficar falando que não dá não é e pra gente entrar nesse universo de uma forma mais humana enfim né essas questões aí que a gente dá saúde essas pautas que são nossas a Karen tá com a mãozinha levantada vou passar a fala pra ela tá vamos lá então muita coisa interessante pra gente pensar aqui né Carué de novo queria te agradecer super porque assim essa evolução que a gente tá fazendo aí e revolução que a gente tá fazendo na Edlay também contou muito com a sua participação que deu essa força pra gente aí muitíssimo nas primeiras ações que a gente fez em questionário e em tudo e todas as discussões enfim foi muito importante você entrar com a gente naqueles momentos e sempre é importante quando a gente se encontra é eu acho que assim quando a gente pensa falando na questão que o Miro trouxe né de classe e da periferia acho que tem duas coisas que a gente não pode perder de vista uma é periferia ela não é só geograficamente delimitada né a gente tem a periferia que tá aí né em São Paulo que se mistura geograficamente com outras coisas com outras com outros extratos aí da sociedade de fato o que chega pra gente tá chegando por enquanto são demandas de pessoas que tem um pouco mais de de poder aquisitivo enfim condições mas não só né o que que acontece né se a gente pensar nos meninos gays da periferia como eles fazem pra lidar que a gente tá falando do camp sex né se a gente pensar que o camp sex tem uma motivação pra acontecer né que não é só uma um uso de uma combinação de coisas esporadicamente se a gente falar né o que motiva as pessoas a procurarem isso e continuarem nessa prática passa pelas questões todas de exclusão social como o Caral já falou né pela sorofobia pela LGBTfobia homofobia pelo racismo por várias coisas que levam muitas vezes as pessoas a recorrerem a uma prática que dá mais possibilidades pra ela né de ter prazer de sair do armário enfim então eu penso que isso não seria diferente pros meninos gays da periferia e que a gente não tem como afirmar essas coisas mas o que a gente vê é que esses meninos muitas vezes eles são garotos de programa também e eles vão pra esses contextos também pra conseguir usar ou pra trocar né assim como eles muitas vezes saem dos bairros deles pra ir procurar um serviço especializado porque eles não querem ser vistos ali ou pegando um medicamento ou passando em consulta enfim então tanto a prática chegando na periferia como ela chega como que ela chegaria já conversei com vários meninos que fazem programa e que eu conheci no Arochi por exemplo que são da periferia e vão pro centro pra fazer isso e falando que assim eles usam o que tem né óbvio que a qualidade pode ser outra mas da mesma forma como a qualidade do acesso que eles têm a qualquer coisa já é diferenciado a saúde a prevenção a informação então não é uma questão só da preocupação com que drogas eles estão usando né mas também isso se reflete ao acesso que eles têm a tudo precarizado né inclusive na hora de ter prazer o acesso deles também é precarizado eu não sei assim Miro de outros territórios além de alguns territórios geograficamente no centro de São Paulo onde isso tá acontecendo ou enfim jardins enfim nos apartamentos na periferia nas quebradas fora do centro eu não sei como tá acontecendo isso não sei se Carué tem alguma informação assim que chega ou se de fato as pessoas vêm pro centro pra ter esses acessos assim como os outros acessos todos que eles não tem lá mas acho que não deixa de ser importantíssimo que a gente chegue lá falando né em oferta de cuidado que a gente chegue geograficamente mesmo não sendo onde eles fazem a prática mas é onde eles estão no dia a dia e onde eles não têm outros tipos de acesso acho que é isso Patrícia você não quer fazer a pergunta ou você não pode falar agora Patrícia é um colegão nosso na redução de danos eu não sei se ele não pode falar às vezes não está podendo falar né boa noite eu na verdade estou podendo falar olha só eu fiquei muito encantado pra variar né com as discussões levantadas trazidas algumas coisas eu até coloquei aqui no chat acho que o Miro trouxe a questão da facilidade dos aplicativos né tanto para droga como para estímulo as práticas sexuais ontem um adolescente de 14 anos me falava que o o irmão dele de criação estava se pegando no banheiro com 5 garotos e que danificaram até lá a privada do banheiro e a diretora perguntando aí eu deu vontade de perguntar o que que tu estava fazendo lá né mas fiquei só ouvindo e tudo então a gente disse nossa as práticas elas estão aí a gente pensa assim tipo ah o banheirão né os banheirões são famosos as saunas são famosas as boates são famosas mas as práticas estão em todos os lugares na escola né eu lembro de uma vez pelo saúde e profissão na escola em Fortaleza a pessoa falava assim ah porque as nossas crianças e tudo e tal e aí o colega disse assim isso é o que a gente pensa das nossas crianças em casa né quando a gente de fato tem essa limitação de perceber o movimento as coisas então eu vejo também eu achei muito bacana o que vocês trouxeram agora né tipo as vezes o menino sai da periferia pra fazer programa numa sauna numa boate né e ele leva já vi meninas travestis com na prostituição na porta da boate oferecendo pros garotos que usam droga né então eu achei esse universo perfeito eu não sei como é que a gente vai avançar nessa discussão aqui porque aqui no Maranhão aqui em São Luís especialmente a gente não conseguiu ainda ter o movimento LGBTQIA+, muito próximo da redução de danos eles chamam em eventual situação mas eles não vêm pra dentro da discussão né a gente tá agora eu hoje tava na conferência municipal de saúde de São Luís e a gente ia fazer pelo Cordel Andréia uma plenária né mais livre como o próprio nome é Cordel coletivo de redução de danos de experiências livres porém eu disse é melhor esperar um pouco a do município e a do estado pra gente pegar um pouco mais essas pessoas que estão nesses espaços que elas participem dessas conferências porque tem que fazer corpo que são usuários mas que depois elas ficam jogadas né não se chama ela pros outros movimentos então hoje eu conversei com várias pessoas conversei com a defensoria pública né e aí eu poxa que legal que a gente tá fortalecendo então depois de essas pessoas pra trazê-las mais pra próxima do diálogo porque foi bastante citada aí a questão da saúde mental e eu faço parte né fiz parte durante muito tempo tem uma relação muito forte com a saúde mental e eles não estão preparados pra lidar com essas questões hoje uma pessoa um menino do movimento LGBT perguntou porque como é que tava o serviço que não atendiu conforme a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas e a psicóloga respondeu tipo como se a pessoa que vai buscar ajuda que vai buscar o serviço quisesse forçar o servidor o trabalhador a aceitar a orientação ela não respondeu enquanto um espaço que é laico que é o atendimento público né ela saiu por essa tangente e aí a gente vê que a gente precisa ocupar espaço precisa trazer mais pessoas pro debate né e é sempre uma riqueza muito grande poder ouvir né as experiências às vezes eu lembro de certas coisas que as pessoas dizem ah mas isso é lá de São Paulo né não isso aqui também tem aqui a gente é que fica querendo dizer que é só lá de fora que é só do outro né basta a gente sair basta a gente olhar basta ir pra campo basta sentar no bazinho perceber as coisas eu tenho frequentado algum bazinho que eu moro na periferia então eu frequento o bazinho aqui e eu digo gente isso aqui tá sendo um verdadeiro laboratório pra mim né porque é lá que eu observo é lá que eu vejo né as cenas acontecendo enfim aí eu não posso falar mais senão eu falo muito tchau beijo pra vocês obrigado ai obrigada Patrícia ai eu queria falar só mais uma coisinha que eu esqueci sobre os aplicativos é assim se a gente não ficar pensando só nas coisas ruins né ai que aplicativo é uma possibilidade de usar droga de achar droga e tal sim é uma facilidade muito mais segura do que ir numa biqueira né e também é um lugar seguro também pra se negociar coisas né antes pra conversar sobre pra falar sobre as práticas sobre a prevenção sobre a droga sobre várias coisas e e talvez né deixar as pessoas um pouco mais tranquilas fazem mais é um espaço pra pensar né pra discutir eu acho que pode ser muito interessante também esse espaço aí como um espaço de de troca de informação e e as pessoas já fazem isso né não sei lá que vocês podem não as pessoas já fazem isso e já relatam também é mais fácil negociar o que vai fazer na hora do falando aqui do cape sex né gente só de não de outras coisas mas de conversar e combinar como que vai ser aonde com quem o que vai usar enfim talvez seja até uma recomendação a gente podia até pensando assim ah é uma recomendação você quer fazer que me me indica um um aplicativo um lugar seguro pra falar sobre isso ou pra combinar o rolê pode ser um aplicativo né de relacionamento é um lugar que isso pode ser pode acontecer melhor do que você falar vai nesse endereço aqui que tá rolando uma festa talvez né se for até pelo aplicativo dá pra conseguir na hora se quiser naquela hora fazer aquilo mesmo assim ainda tem um passo antes que é ter que conversar ali sobre isso né é legal que você colocou isso Andréia você tá com a mãozinha a Fabiola tá com a mãozinha levantada vou passar a fala aí pra Fabiola Boa noite gente é é muito legal tá participando desse espaço né dessa discussão mas eu queria é dar uma reforçada né na questão que a que a doutora Andréia trouxe é do impacto disso na saúde das mulheres né é claro que eu vou falar do meu no meu lugar de fala né que é o lugar da mulher mas assim é o quanto esse grupo também está pensando nisso né de que nós temos sim uma realidade que é inegável e que a gente tem que focar né nossas ações e nossa atenção né a gente tem que colocar luz sobre sobre essa realidade mas que nós temos que pensar sim que em a média e longo prazo isso pode ter um impacto direto sobre as relações é e sobre a saúde da mulher né então como que isso está sendo pensado é nesse cenário né eu acho que assim é reforçar um pouco o que ela trouxe pra gente pra gente pensar nisso nesse espaço é isso eu lembrei o que eu queria falar eu eu sou psicóloga clínica né eu atendo pessoas eu tenho um pouco de dificuldade assim quando as pessoas toda vez que falam de uso de drogas remetem a questão da saúde mental não é todo mundo que usa droga que tem problema de saúde mental não é das pessoas que tem problemas um número irá pra Capes outro número não irá pra lugar nenhum né a gente tem que estabelecer o cuidado nas redes como a redução de danos nos ensinou e tal então eu fico assim bastante preocupada né acho que a gente precisa de fato chamar a discussão pra dentro dos serviços capacitar melhor o serviço Miro tem dito isso assim reiteradamente toda reunião ele fala isso acho que sim precisamos qualificar melhor todos os serviços mas precisamos qualificar também o agente comunitário de saúde que pode investigar uma IST e tal então precisamos talvez trazer mais essa essa discussão sobre o shengken sexo sexo químico sexo aditivado bom eu não sei também qual é o melhor nome qual o nome que a população hoje em dia reconhece como tal né mas eu queria chamar a discussão de que temos que ir pra além da saúde mental André eu só quero concordar com você muito nesse ponto que você trouxe eu acho que é muito importante fazer essa discussão como também a própria discussão sobre o uso de drogas anterior a questão do químico sexo eu também acho que já devemos ir para além do espaço da ideia de saúde mental né porque muitas vezes as pessoas estão procurando serviço porque está tendo problema no pulmão às vezes as pessoas estão com problema sabe de pele as pessoas estão mas aí essa marca de level né que ela carrega usar de droga é saúde mental né e por isso a gente até observa quem vem desse lugar você sabe muito bem uma dificuldade de adesão dessas pessoas nesses espaços porque muitas vezes as pessoas não se veem nesse espaço não é o lugar que eu estou minha questão não é essa né e aí tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui agora sobre o que é a questão dos CAPs e tal o serviço de saúde mental nisso aí mas eu concordo muito com você que a gente tem que pensar a questão do químico sexo para além da saúde mental e não cair eu não estou dizendo que nós aqui estamos fazendo isso mas devido ao conhecimento que eu tenho de trabalhadores é muito fácil a gente cair no lugar que a questão de quem pratica o sexo activado o sexo químico é uma questão de saúde mental e isso me preocupa também radicalmente assim isso me preocupa muito né porque às vezes como já foi dito mais de uma vez aqui isso é um problema às vezes muitas vezes não vai ser um problema vai ser na verdade até uma solução para a vida do sujeito e se por acaso ele estiver propenso a usos os indivíduos ele tem que ter acesso à informação para que ele possa ter ali pelo menos uma garantia do seu bem-estar e outra coisa é importante também que a gente garanta que essas pessoas tenham acesso como? produzindo esse cuidado porque não adianta dizer que as pessoas tem que ter cuidado agindo de certa forma a gente passar uma lista de cuidados que ele tem que ter ah, beba água ah, espace as drogas ou uma série de listas que existem por aí que são úteis muitas vezes mas que isso vai resolver não, cara as pessoas têm que acessar o cuidado de outras formas as pessoas têm que ter o direito a acessar o cuidado deles e é muito importante que a gente enquanto trabalhadores dessa rede redutores de danos pesquisadores trabalhadores e quem se interessa pelo assunto garanta que essas pessoas acessem essas formas de cuidados muitas formas de cuidado muitas vezes o cara quer uma outra forma de cuidado que aí é colocada numa saúde mental e aí é muito problemática é isso o pessoal concordar com você e compartilhe com essa ideia Oi Elisete Oi Elisete vou passar a fala para a Elisete e depois para a Beatriz para a Maria Beatriz que foi nessa ordem que elas levantaram a mão tá bom? Lembrando que a gente está quase no final da nossa live e temos sete minutinhos depois acho que cai então vamos aproveitar esses minutos aí né então vai Elisete você e depois na sequência a Maria Beatriz já pode se colocar tá bom? Quase que eu esqueço de ligar o microfone bom eu acho que a gente tem que separar o uso de drogas o abuso e a dependência são três coisas diferentes né por exemplo da cocaína eu sei dizer que a maioria que usa não fica dependente o problema são essas drogas novas o que me assustou por exemplo é que na Europa cinquenta drogas e duas drogas novas são feitas por semana isso é complicado porque são feitas em laboratórios clandestinos como a própria cocaína a gente não sabe o que vem e o que não vem o que vem misturado até lembro que uma vez teve uma epidemia eu não lembro de que foi se foi de não foi leite maniosa o que foi da cocaína que vinha da Bolívia você lembra não sei se você lembra foi ali em Bauru naquela região que começou então isso é meio complicado malária foi malária malária eu não lembro o que que foi mas teve uma epidemia complicada numa região e eles chegaram fizeram vínculo era de uma droga que vinha acho que da Bolívia e depois o problema da droga é quando ela compromete a vida a vida social o trabalho e a saúde das pessoas então eu acho que a gente tem que diferenciar isso tudo e essas drogas tipo o GHB que tem o problema de dosar tem algumas pessoas que conseguem dosar droga outras não então tudo isso é dependente de cada um e alguns são mais suscetíveis então acho que a gente tem que diferenciar essas coisas as drogas as pessoas as situações às vezes uns tem situações tão deprimentes na vida e conseguem ser mais fortes outros tem vidas melhores e não são fortes então a gente tem que ter cada um cada situação cada vida cada droga e o que cada um fica comprometido é isso Beatriz Beatriz você está com a mãozinha levantada você quer falar pode ser que ela não esteja conseguindo bom vamos falando se você conseguir a gente te dar a palavra tá bom gente olha faltam quatro minutos aqui pra acabar eu queria saber se a gente tem alguma algum encaminhamento a dar a esse nosso espaço a nossa reunião se a gente entende que foi um momento né pra gente um pouco aprofundar pra gente também conseguir né avançar um pouquinho aí nas nossas discussões do GT é então tá aberto aqui o que vocês acham tem algum também a mente porque essa questão que foram colocadas aqui a questão da capacitação nós estamos trabalhando lá no GT né temos um grupo que está trabalhando a capacitação a questão do manejo né que o o Miro traz essa questão do cuidado nós também temos lá o grupo que está trabalhando aí a pesquisa da mesma forma né que foram as linhas que a gente dividiu pra pra poder dar conta desse assunto todo e e acho que é um pouco isso o que que vocês acham tem alguma questão que alguém que gostaria de colocar aqui que a gente pode levar pra lá que a gente enfim pra dar uma continuidade eu particularmente já vou falando que eu achei ótimo todas as colocações acho que isso vai um pouco sabe abrindo a mente da gente né vai possibilitando que né que a gente reflita sobre várias questões essa questão do né que que o Carué trouxe da questão do do nome né acho que quando a gente fala de sexo aditivado fica mais leve não é não fica já aquele peso aquela coisa então sei lá e pensando como que que a gente avança no sentido da gente ter aí uma né uma forma bacana de lidar com essa questão né com todo o respeito que que as pessoas né com todo o respeito que a gente precisa nessa questão né é isso e vocês o que que vocês acham tem alguma coisa alguém quer falar eu quero eu queria sugerir que a gente fizesse um um que a gente fizesse uma outra rodada de conversa dessa né que a gente pudesse chamar pessoas de outros estados também para escutar as experiências que vem acontecendo em outros lugares né é eu sei que no Rio de Janeiro tem um pessoal também fazendo uma discussão sobre isso eu sei que também no Nordeste essa discussão já está rolando em alguns lugares né para participar aí e no Sul então eu acho que seria legal a gente tentar entender como é que as pessoas estão vendo isso para além de São Paulo e como é que a gente pode dialogar com esses outros lugares e trazer informações circular o debate bom a gente já teve hoje aqui né o Maranhão né a gente tem o Mato Grosso do Sul que está direto com a gente no GT né acho que é interessante aí a proposta né mais alguém quem está com a mãozinha levantada só agradece só agradece só agradece é isso gente eu acho que a gente eu achei que é legal essa questão de fazer outra roda de conversa eu achei que entraram poucas pessoas então depois a gente dá uma avaliada se foi o jeito que a gente fez o convite né o que aconteceu se é o horário que enfim a gente acha que é melhor mas de repente não foi mas obrigado Andréa de estar aqui com a gente sempre disposta né uma pessoa do GT que está aqui trazendo seu conhecimento nos auxiliando nesse processo tão importante obrigada eu queria falar para vocês então que o GT eu gostaria de fazer a próxima live uma próxima live falando de comunicação a gente deu uma avançadinha aqui queria compartilhar né como é que a gente está pensando em levar a comunicação para quem de que jeito e então acho que a próxima live talvez seja interessante né a gente falar um pouco de comunicação e uma outra de capacitação né Miro enquanto a gente não consegue fazer todas essas coisas presencialmente mesmo e tal né para começar a colocar a mão na massa começar a chamar os programas municipais começar a falar né sobre como capacitar como organizar os serviços como vocês falaram serviços especializados né como se reportar para a gente não fazer nenhuma não fazer nenhum constrangimento a ninguém mas abrir as portas aí do serviço quer falar Carol eu só agradecer foi o prazer de participar aqui agradecer encontrar aí pessoal então é isso gente também quero agradecer por vocês terem entrado foi a gente de verdade assim poucas pessoas de fora mas acho que foi tão importante né acho que foi bem gostoso obrigado Caruel de atender nosso nosso pedido é legal que entraram pessoas aí o Patrício né nossa que coisa tão longe e tem entrado vou te a gente vai te adicionar no grupo tá pra se você quiser participar das outras vezes obrigado Cari obrigado Miro né de trazerem aí a experiência de vocês pra esse momento nosso e nós continuamos lá no GT já já a gente manda o dia que vai ser a próxima reunião e a gente vai avançando aí tá bom muito obrigada boa noite pra todo mundo bom descanso tudo de bom aí pra vocês viu tchau tchau gente tchau 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 tchau